Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos embora aí falar de Afazenda 13? Jogo da discórdia, Borel e Solange são os mais indicados para a primeira eliminação. A noite de domingo começou com uma dinâmica idealizada pela produção de Afazenda para movimentar o jogo. Na brincadeira, os participantes tinham que escolher um peão para ir junto para a final e um peão que deveria sair na primeira semana. Logo no início, Solange se alterou ao ser votada e posteriormente orientada por Bill. Não precisa me explicar de novo, eu já sei o que tenho que fazer. Vai então, começa logo, disse o Bill. Eu começo a hora que eu quiser, rebateu Solange. Com a justificativa de que fica o dia todo se maquiando e conversando com a amiguinha do maternal, Érica disse que Marina sairia na eliminação. A grosseria com Bill e o argumento de sua indicação deram motivo para os peões como Medrado, Vamentina, Erasmo, Víquito, Marina, Érica e Bill indicarem como possível a Miminada. Nego do Borel também foi um dos mais negativamente votados, sendo a opção de Gui, Mimei, Tati, Dinho, Liziene, Amine e Tiago. Nego do Borel, que à tarde deu sua versão da briga da baia para alguns colegas. Sentiu no resultado da brincadeira o peso da confusão que causou e chorou muito. E aí pessoal, quem vocês querem que saia aí nessa semana se for para a roça? Nego do Borel ou Solange? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.